Você sabia que quando o seu cabelo está ressecado, opaco, cheio de frizz, ele está precisando de nutrição? Pois é! Hoje eu separei aqui um kit enorme que eu tenho da marca Fina Maria e vim falar um pouquinho de alguns produtinhos porque o kit é bem completo, é um super kit e eu vim falar de alguns produtinhos que eu utilizei. Para quem me acompanha aqui no canal sabe muito bem que eu não sou muito fã da etapa de nutrição, mas ela é super importante a gente fazer se você segue ou não o cronograma capilar. Olá meus amores, olá meus cabelos felizes e aí tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu estou aqui mais uma vez sempre trazendo dicas, receitas, resenhas, orientações e muito mais. Eu sou Paula Devaniri, curiosa, navegando pelo universo capilar. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou falando aqui da Fina Maria Para quem não conhece A Fina Maria, ela já tem um tempo No mercado Eu resolvi dar um voto De confiança, já tem um tempinho Que eu comprei Eu resolvi dar um voto de confiança E adquiri logo o kit Completo do cronograma capilar Porque estava em promoção Já tem um tempo, como eu falei Que eu comprei, se eu não me engano Eu paguei R$260 Em 11 produtos Então vem 3 máscaras Nutrição Que é a ouro A prata que é de hidratação E a bronze que é de reconstrução Vem 3 ampolas também Hidratação, nutrição e reconstrução E essas ampolas Eu vou deixar aqui Para trazer só as ampolinhas da Fina Porque ela tem 4 formas de utilizar Que eu achei bem interessante Vem um brilho real Que é um doador de brilho Vem o boom de turmalina Que é um gelzinho Para auxiliar, estimular No crescimento capilar Vem um olhinho finalizador O shampoo e o protetor térmico E tudo muito grande Tudo grandão As máscaras são de 500 gramas O shampoo de 500 ml E o leave-in também E as ampolinhas de 24 ml E os demais aqui de 60 ml Então vamos lá O que é que acontece? Eu sempre Quando são marcas Que eu não conheço muito Que eu vejo as pessoas comentando Eu cumpro e testo várias vezes Para ver realmente o efeito no cabelo E eu gosto bastante Adoro Tanto que hoje eu não fiz Nem as ondinhas Para poder vocês visualizarem aqui E olha o brilho do cabelo O cabelo está nutrido Está macio Sedoso Eu percebo também Uma pegada de hidratação A sensação é como se eu tivesse feito Tanto a nutrição Quanto a hidratação também Mas eu fiz a etapa A etapa de nutrição feliz Eu já começo dizendo Que assim me ganhou Porque é um potão Que você usa várias vezes Dá para você compartilhar também Várias e várias vezes Eu já fiz isso na minha vida Comprava junto com a colega Quando a grana está curta E dividia Ela é ouro Ela é ouro mesmo Que olha a cor Olha a cor Vocês viram aí o processo da aplicação E ela é bem concentrada Bem consistente E é o ouro O ouro em pessoa e na máscara Um ponto negativo Que eu tenho Para falar dela É o processo de enluvar Eu não senti facilidade Em enluvar o fio Porque ela é muito consistente É muito concentrada Então Para as máscaras Que são nessa pegada O que é que eu oriento Faça com calma Faça com paciência Porque você precisa Enluvar seu fio Bastante Para poder O cabelo absorver E uma pequena quantidade Você já consegue Aplicar no cabelo todo Eu já fiz o teste A ampolinha está usada Bem usadinha Utilizando a ampola De várias formas Que a marca indica Só não utilizei De uma forma Que eu vou trazer Depois aqui para vocês Eu coloquei um pouquinho Da ampola de nutrição E todas as vezes Eu gosto sempre De casar o que? A máscara Com um pouco da ampola E mexo bastante Para poder vir aplicando No cabelo Mas Ela não Dissolve Porque A ampola Como é líquida Ela vai dissolver Completamente Junto com a máscara E com essa Eu tive dificuldade Para misturar Tive que misturar Bastante Misturar bem Para poder A máscara Absorver o produtinho Eu consegui Passar no cabelo Mas eu tive Dificuldade De enluvar Mas Vamos Começar Pelo shampoo O shampoo A embalagem De 500ml Ele fortalece A auxilia No crescimento Saudável Que é o que todo mundo Que é o que todo mundo Deseja Ele é livre De parabenos Petrolatos E sulfato Só que ele é Um shampoo Transparente E como a gente Bem sabe Que os shampoos Transparentes Tem a tendência São tendenciosos De deixar o fio Ressecado O meu Por exemplo Que eu sou Crespalizada Eu fico Com o cabelo Muito ressecado Quando eu lavo O meu cabelo Com shampoo Transparente Aí o que Que eu faço Para poder amenizar Né Esse efeito No cabelo Eu diluo O shampoo Com um pouco De água Filtrada E consigo Tranquilamente Lavar E eu lavo O cabelo Por duas vezes Ele tem Extrato De yang yang E capsule max Né Eu pesquisei E não achei O que seria Isso Né Assim como O composto Da máscara Que é de óleo De argã Gatoline E age Defense Se a pronúncia For assim Eu pesquisei E vi Que são ativos Que são utilizados Na cosmética Da parte Da pele Né Que são Ativos Que são utilizados Na parte Da pele Muitos ativos Né O ácido hialurônico Por exemplo Foi o bum Né Ele inicialmente Começou Sendo utilizado Na pele E depois Que veio Para a parte Da cosmética Então é nessa pegada Mas se tem O óleo de argã A gente já fica Despreocupada Porque o óleo de argã É maravilhoso Para o fio Mas vamos ver O que é que a marca Diz É Outro ponto Também Né Antes que eu me esqueça Porque eu gosto de pontuar Para não deixar nada de fora Chegou tudo embaladinho Tudo bonitinho E foi super rápido Né E a fina É do Espírito Santo Olha que interessante Porque geralmente A gente vê as marcas De onde? De São Paulo Do Sul Né Do Rio de Janeiro Veio esse Card aqui Né Que orienta você A fazer o É Como é o nome disso Que eu me esqueci? O teste de porosidade Que às vezes dá uma bugada Orienta você A fazer o teste de porosidade Tudo direitinho E como são muitos produtos E não ia acabar Num foda desse Eles mandam Todo o passo a passo Falando de tudo De todos os produtinhos Para o seu WhatsApp Né Eles mandam vocês Entrarem em contato Que eles vão E mandam todo o passo a passo Pelo WhatsApp Mas O que é que a marca Fala da máscara De nutrição Ave Maria Bruninho E os E Os jogos Que eles estavam Aqui no No celular Então A máscara Ô glória Eterna A máscara De nutrição Ela proporciona A sedosidade Nutrição Aos fios Com a ação Antioxidante E rica Em aminoácidos Sais minerais E vitaminas Do complexo B Formulada Com óleo de argã Gatoline Eige Defensa Que penetram Nos fios Nutrindo E revitalizando Os cabelos Né E realmente É isso Que acontece Já o shampoo Cadê o shampoo Que ele descreve Aqui Item por item Né Já o shampoo Limpa Limpa delicadamente Os fios Sem agredir A fibra Um shampoo Com fórmula leve Que auxilia No fortalecimento E crescimento Saudável Dos fios Formulado Com extrato De yang yang E capsul Max Em sinergia Eu adoro Essa palavra Auxiliam Na diminuição Da oleosidade Além de estimular O crescimento Saudável Dos fios E doar O brilho Natural Aos cabelos Ele sim Faz uma limpeza Muito boa Né Mas ele Deixou O meu fio Ressecado Como Os shampoos Transparentes Que eu tenho Né São tendenciosos A deixar O meu fio Ressecado Não só Os shampoos Transparentes Como outros Shampoos Também E O living Né Que eu gostei Bastante Olha que eu não sou Muito fã Em living Creme Ele é um Protetor térmico Vai auxiliar No desembaraço Capilar Controla o frizz Além de possuir Ação antioxidante Que é responsável Por prevenir O envelhecimento Aos nossos fios E retarda O processo Dos envelhecimentos Né Com proteção térmica Tem uma proposta Uma pegada Bem interessante Porque tem proteção UVA e UVB Rico Em óleo De Imortelle E óleo De girassol Tem efeito Antiporosidade Garantindo os fios Macios Hidratados Com brilho Tridimensional É a finalização Perfeita Para todos os tipos De cabelo Então o living É indicado Para todos os fios Só que ele tem Uma característica Que muita gente Fica com dúvida Muita gente Se passa Porque diz aqui Produtinho Termo Ativado Quando o produto Diz que ele É termo Ativado Ele está falando O que Para você Aqueça-me Ele vai precisar Do secador E da chapinha Para ativar O produto E liberar Todas as propriedades Que ele tem Várias Colegas Minhas Seguidoras Que falaram Comprei o produto Termoativado Passei no cabelo E não vi Resultado Nenhum Por que? Porque não Utilizou Nem o secador E a chapinha Eu gostei Ele é livre De parabéns De petrolato E de sulfato Se foi um investimento Que eu fiz Que valeu Super a pena Pela quantidade De produtos E pela entrega No meu fio Perfeito Maravilhoso Tem muito tempo Que eu comprei Muito tempo Tipo assim Tem um ano E só agora Que eu vim trazer aqui Iniciei Porque são muitos produtos Mas tem um ano Eu venho utilizando E o resultado É muito bom Pela questão Do custo Benefício E quanto é Que está Ele atualmente Ele assim Pela quantidade De produtos Ele tem um preço Assim Variado Eu paguei Se eu não me engano Duzentos e sessenta reais Estava em promoção Eu comprei De duzentos e sessenta Atualmente Ele estava De quinhentos e oitenta e sessenta E está Agora Por trezentos e sete reais Então os onze produtos No momento Está por trezentos e sete reais Eles tem um site próprio Assim Foram super carinhosos Super receptivos Rápido Na resposta Que muitas vezes A gente compra um produtinho Fica com dúvida Entra em contato com a marca Vai tirar a dúvida E levam eternidade Para responder Não Me responderam super rápido Foram super atenciosos Eu super recomendo Super vale a pena Não estou recebendo nada Da Fina Quem me dera Estou fazendo aqui a resenha Super sincera Para vocês Vale super a pena Hoje eu trouxe A máscara de nutrição Cumpre o que promete Sim Só peca Pelo lado Da dificuldade Que eu tive De enluvar Ela é uma máscara Muito densa Você coloca Uma pequena quantidade Na mão Para você conseguir Enluvar seu fio Que você vai ter Um resultado Fantástico Fabuloso E o shampoo Que eu já imaginava Pelo fato De ele ser Um shampoo Transparente Só que ele É aquele shampoo Transparente Não é aquele Muito concentrado Que não é muito Dense Ele é um meio termo Mais você consegue Lavar o seu couro cabeludo E vir fazendo Suas etapas Sua sequência Tranquilamente Tá joia? Comecei pela nutrição Vamos aguardar Qual é a próxima Que eu vou trazer Um super beijo Um domingo E uma semana Deliciosa e gostosa Para todos nós E até o próximo vídeo Me ajuda Me ajuda a fortalecer O canal Cola comigo Joga capoeira E senta o dedo No like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber os vídeos Em primeira mão Me motive a trazer Mais vídeos aqui Aqui é tudo feito Com muito amor E muito carinho Por essa baiana Por essa soltero Paulitana E até o próximo vídeo Tchau, tchau Um beijo da Paulita Tchau 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 Tchau